O que é que sucesso com Ana Garcia Martins, a pipoca mais doce, bom dia Ana, podes dizer? Bom dia meus pequenos mafarricos. Começa já por dizer. Posso dizer que tínhamos combinado um dress code na semana passada, não é? Porque agora decidimos que temos sábados temáticos e hoje vínhamos em roxinho, só que alguém decidiu vir a vista toda de preto, como se fosse para um after. Eu sou um ovo podre, podes dizer. És um ovo podre, sou um ovo podre. Falámos disto ontem. É verdade, um diogo ontem relembrou-me. Ah é, que eu não falei sobre isto ontem e eu lembrava-me da semana passada que tínhamos um acordo. É verdade. A Mariana lembrou-me ontem, a Mariana Oca, a nossa produtora, e eu lembrei a Catarina, porque estivemos a gravar uns programas. Falhei, falhei, mas na próxima irei compensar. Trago rosa e roxo. Não sei. Não sei se compensa. Não compensa. O desgosto já ninguém me tira. Eu sou capaz de falhar o rosa, já disse. Ah! E agora não repetimos roxo, o que seria? Falhaste, falhaste. Se calhar acabamos com esta brincadeira. Ou isso. Ou podemos vir, sei lá, de crocodilo. Ah, gosto. Gosto. Uma coisa mais... O Diogo já está adorando, não é? Exato. Crocodilo, então. Anos 60. O que é crocodilo? Sei lá, vires mesmo vestido de crocodilo. Ah, achava que era uma tendência qualquer. Ah, sim, pode ser também. Procodilo é verde, verde escuro, não é? O padrão procodilo. Ah, tens o... Assim, aquele tecido tipo croque. Sim, 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 sim. Pronto. A cara do Diogo, quizá, que fiquei na mesma, não é? Se calhar, vamos parar de amassar as pessoas. Vamos trabalhar um pouco, se calhar, não é? Olhem, de 0 a 10, quanto é que vocês se sentem trafulhas, corruptos ou com comportamentos éticos duvidosos? Ah, o que vais fazer as perguntas? É, era, 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 era só para saber se podem... Para conseguir perceber se um candidato a ministro ou secretário de Estado é ou não um pequeno vigarista. Lembra-me daquelas questionárias da Ragazza? Sim. Que preenchiam-se quando éramos mais novas? É, verdade. Mas eram assim coisas mais... Os temas eram assim mais... É, não tinha nada a ver. Mais passionais. Pronto. Ora, depois de tantos e tantos casos e casinhos com António Costa, invariavelmente a dizer que não sabia de nada, a medida encontrada foi então fazer esta lista de perguntas que inclui coisas tão variadas como algum membro do seu agregado familiar detém capital ou participação em capital em sociedades ou empresas que prosseguem atividade no setor diretamente tutelado pela área governativa do cargo a que é proposto? Podes repetir? É, eu acho que... Eu espero que aquilo seja escolha múltipla. Sim, não, talvez, não sabe, não responde. Porque estas perguntas são complicadas. A pessoa fica, eu não sei se me enquadro nisto ou não, se calhar vou... Ou devia ter uma resposta tipo, não me comprometo. Exato. Pronto. E a pessoa assinalava... Ou também perguntam, tem rendimentos de origem estrangeira, tem a situação fiscal regularizada junto à autoridade tributária ou da segurança social. E eu gostei particularmente desta, que apesar de ser também meio complicada, atenta à função para que foi... Atendendo à função para que foi convidado, existe qualquer situação particular de conflito de interesses e ou impedimento que recomende a vocação pelo Primeiro-Ministro de alguma das competências inerentes à função do cargo que irá ocupar a irrespectiva delegação em outro membro do Governo. Este, no fundo, não é mais do que o Governo a passar a batatinha quente para os candidatos a ministros e se restar de Estado, porque depois, se houver barracada, podem sempre assinar com o inquérito e dizer nananana, 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 no inquérito o Sr. Ministro dizia que não era trafulha, ele garantiu-nos, portanto, que culpa é que a gente tem agora, que ele tenha metido dinheiro ao bolso e que tenha arranjado um emprego para a prima e que tenha beneficiado a empresa de queijos e enchidos do teu avô, não temos culpa nenhuma. Este inquérito é bonito a vários níveis, mas sobretudo porque demonstra fé nas pessoas como se elas fossem incapazes de aldrabar as respostas para conseguirem um emprego. Quem é que nunca mentiu no entrevista de emprego? Quem é que nunca disse que nem eu competências a mais? Ou que o principal defeito é ser perfeccionista? E faço coisas que eu sou muito proactiva, é o meu maior defeito, estou sempre a fazer coisas que não é suposto. Pronto, portanto, eu acho que isto devia ser feito, sim, tudo muito bem, mas com um detector de mentiras. Já imaginei tudo, não é? Isto não era um ótimo programa para a TVI, com o Ivo Domingos a apresentar? Exato, lembrei-me completamente. Não era? Pois está, regressa agora, não está qualquer coisa. Pois, por isso mesmo, deviam fazer uma versão para ministros e secretários de Estado, candidatos a... Gosto. Grande ideia. Gosto, gosto. Fica a ideia, Cristina. Que o valor do polígrafo. Eu gosto, a Anastal, que se não consegue. Ah, mas depois alguém, se alguém lhe quiser passar, porque eu acho que isto é... Pronto, isto é a ideia vencedora. Ideia vencedora. Completamente. No Twitter, as pessoas, claro, têm coisas a dizer sobre isto. Temos comentários como, se são precisas estas 36 perguntas, estamos perante a falência moral e ética total das elites políticas. Estas 36 perguntas envergonham-nos. A mim só me envergonham porque eu não percebo metade delas. A verdade seja dita que ela é muito... Mas o que é isto? Diz alguém também. Discordo e não tenho paciência para ler as 36 perguntas. Mas se alguém souber, diga-me se há alguma sobre relações com namorados ou namoradas. Por acaso não vi nada, mas devia ter. Pois devia. Porque isto dá sempre, geralmente, dá a geneira também, não é? Já percebemos que sim, não é? Pronto. Dá para levar cábulas para o questionário das 36 perguntas? É para um amigo. Se para escolher um governante são necessárias as respostas a 36 perguntas, quantas é que são necessárias para escolher um cônjuge? Isto também, por acaso, devíamos fazer. Também devíamos fazer inquéritos para arranjar namorados, não era? Eu acho que dá um jeito. Olha, é isto que eu tenho para dizer sobre o inquérito. Tens uma musiquinha para mim? Tenho. Várias. Vamos para onde? Vamos, então, ao tema mais viral desta semana. Opa. Deixa ver. Há dois neste momento. Digo eu. Então, o livro... Há que me está a escapar um. Não, não sei. O livro de Harry, que já foi. Ah, isto já foi abordado na parte da sala. Então, Shakira. A Shakira. Eee! What about? What about? Meus bons amigos, se de repente, na mesma frase, tivermos as palavras Shakira, Piquet, Twingo e Cásio, isso é o quê? É o quê? É a música da Shakira. É. É uma grandessíssima lavagem de roupa suja. Uma peixeirada daquelas que a gente aprecia, que nos dão um quintinho no coração. Olha, eu penso nisto e até me emociono. Sabes que há bocadinho eu falei nisso e pensei, cheira-me que será um dos temas que a Ana vai falar. Eu lá, deixo passar uma boba para cá. E eu até trouxe o meu Cásio. Ah! Trago sempre, na verdade. Olha, eu ia trazer o meu Rolex, mas esqueci. Bom, como os estimados ouvintes do Observador, são pessoas distintas, pouco dadas a baixarias e provavelmente estão neste momento a apanhar do ar, sem saber do que é que estamos para aqui a falar, eu ajudo que também estou aqui para vos dar um bocadinho de cultura urbana. Falo de um dos divórcios que mais têm dado que falar nos últimos tempos, depois do Johnny Depp, e vá, do meu também, não é? Sendo mais humilde, também fez correr alguma tinta. O divórcio de Shakira, cantora, bailarina, dança do ventre e Piquet, futebolista reformado. O casamento foi lindo, enquanto durou, mas quando vieram a lume rumores de traição e a nova relação de Piquet com a jovem Clara Chia, de 23 anos, lá se foi toda e qualquer boa vontade da colombiana. Só um parênteses, não sei se vocês estão a par de como é que a Shakira desconfiou que estava a ser traída. Não. Então, ela foi numa viagem de trabalho, o Piquet ficou lá na casinha deles, que eu penso que é em Barcelona, é a residência da família, e ela foi numa viagem de trabalho. Quando voltou, o que é que sucedeu? Sucedeu que ela percebeu que alguém lhe tinha comido a geleia de morango. Ela é grande apreciadora de geleia de morango. Quem é que não é grande apreciadora de geleia de morango? O Piquet. Portanto, ela percebeu que alguém tinha estado em casa dela a comer-lhe as geleias, ou seja. Não sabia. Ah, pois é, pois é. Elementar, meu caro Watson. Incrível, mas como é que ele nem pensou nisso? É burro. Pronto, estava eu a dizer, a Shakira já tinha dado uma entrevista aqui e ali, foi falando do assunto de forma mais ou menos velada, mas aparentemente fartou-se de tanta sutileza e esta semana lançou uma música em que basicamente se passa da cabeça e põe a boca no trombone. Pois que na dita música, a Shakira manda bocas ao ex-marido, manda bocas à atual do ex-marido, diz que ele vai muito ao ginásio, mas que devia treinar também o cérebro. Diz que ela tem nome de boa pessoa, mas que é igual a ele. Diz que ela, Shakira, era boa demais para ele. E depois passa às comparações. E é aqui que entram, lá está, o Twingo e o Cásio, porque na letra Shakira diz, trocaste um Ferrari por um Twingo e trocaste um Rolex por um Cásio. Pronto, a internet foi à loucura com esta música e com esta vinga de cesita de Shakira. Para terem uma ideia, no YouTube, a música que foi lançada há dois ou três dias, foi, agora há pouco, 88 milhões de visualizações. Bateu logo o recorde no YouTube com uma música com mais visualizações. Nós gostamos, não é? Nós gostamos. Então não. Ai, adoramos. Já a anterior tinha dado que falar, a monotonia. Pois é, mas ao pé desta esquece. Esta foi a carne toda no assador. A outra foi só para aquecer. Foi para aquecer, aqui não há margem para dúvidas. Pronto, isto foi de tal maneira que a própria Renault veio pronunciar-se sobre o caso, aproveitando para publicitar o seu novo Twingo. Os portalhões, ahm? Claro. Fizeram uma publicação com uma foto do carro a dizer, para tipos e tipas como tu, numa alusão a uma das frases da música. E a Cásio também não se deixou ficar. E também fez uma publicação com um dos seus relógios, assim, com uma imagem com sal, picos d'água. E escreveu, encanta-nos que isto nos sal, pique. Estes percadinhos. Ah, e entretanto, o próprio do Piquet veio anunciar que tem agora uma parceria com a Cásio. É verdade. E veio dizer que é um relógio para a vida. Ah, isto está mesmo. Isto ainda vai dar. Eu quero ver quanto tempo é que isto vai para a vida. É para a vida. Eu quero ver. Olha, a cadeia de restaurantes Cien Montaditos, que nós também temos por cá, também reagiu nas suas redes. Tiveram muita graça, porque eles em tempos tiveram assim um problema parecido. Com a Riorrina, a Georgina Rodrigues, disse, eu acho que foi no documentário dela, passei de levar os meus amigos ao Cien Montaditos para o luxo do Mónaco. Estava a fazer uma comparação. Então o restaurante escreveu no seu Twitter, Estejam tranquilos, Cásio e Twingo, eu também já sofri e tudo se ultrapassa. Coitinho. Oh, bom, muito bom. Muito bom. Pronto, no Twitter, Shakira, Twingo, Piquet, Cásio e Rolex estão entre os assuntos do momento, com milhões de comentários. E coisas tão bonitas como, Sejam como a Shakira e faturem uns bons trocos à conta da infidelidade dos vossos ex. Go Chucky Chucky. O chifre já ninguém lhe tira, então é aproveitar e levar o nome do ex para a lama. E até está a ajudá-lo, porque ele também está a faturar com isto, não é? Também, mas eu acho que não está a faturar tanto como ela. Eu também, eu também, não sei. Alguém que diz, nem vou falar da traição, mas deixar a outra comer a geleia da Shakira, só mostra que além de mau caráter, o Piquet é um amador. Por causa não sabia esse detalhe da geleia. É ótimo. É maravilhoso. Alguém diz também, a Shakira enterrou o ex dela, o meu, o teu e o de todas. Isto passou a ser a canção oficial. Ela própria fez uma declaração a dizer, a agradecer, assim que passou para a canção mais ouvida de sempre no YouTube, Música Latina, ainda há pouco falei nisso, ela fez um agradecimento a dizer, esta é a música de todas as mulheres. De todas as traídas, não é? Sim, exatamente. A música oficial da traição. É maravilhoso. Olha, mas também há comentários a defender em Piquet, há que alguém diz, o Piquet deve estar a rir-se às gargalhadas da figura triste que a Shakira está a fazer. Eu diverti-me, olha, eu achei graça. Portanto, por mim, se ela quiser fazer todo um álbum a desencar no Piquet, venham eles, que eu consumo. Pronto. A verdade é que eu nunca tinha ligado muito às músicas da Shakira, mas depois disto a pessoa vai analisar tudo, não é? Há o pormenor. Pronto. Querem, têm alguma coisa a dizer sobre esta barracada? Não, nada. Eu fico à espera. O meu conselho é, não se envolvam com músicos, também com cantores. Não, não. Isto é um perigo. Ou escritores, olha, nada. Nada de artistas. Exato, exato, nem mais. Olha, vamos a coisas que eu descobri nas redes. Vamos então. Saiu a lista dos países mais pacíficos do mundo em 2022, elaborada pelo Institute for Economics and Peace, que se brusa sobre questões de defesa, terrorismo, desenvolvimento, blá blá blá. Todos os anos este site, este site, aliás, este instituto, lança o Global Peace Index, que mais não é do que uma espécie de medidor da paz a nível mundial. O relatório é elaborado depois de avaliar 23 indicadores quantitativos e qualitativos e avalia o nível de paz de um país através de coisas tão variadas, como conflitos internos, externos, grau de militarização, blá blá blá, uiscas saquetas. Bom, querem saber qual é o país mais pacífico do mundo? Eu nem vou arriscar, porque cobre sempre mal. Vão, vão arriscar, claro, vão arriscar. Inlândia? Só para as pessoas... Não, 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 mas... Não faço ideia. Suécia? Não. Noruega? Não. Noruega era o que eu estava a pensar, mas... Pronto. Avança. Islândia! Ah, claro. A Islândia também não me admira, não é? Porque com o frio que faz, a malta enfia-se toda em casa e não sobra vontade para mais nada, é quanto mais para fazer guerras. Eles querem estar sossegados de pantufas debaixo de 27 cobertores. No pódio temos ainda a Nova Zelândia e em segundo, em segundo, e a Irlanda em terceiro. Mas então em Portugal, onde é que está Portugal, onde, onde, onde? Também não está mal, pois não. Não está mal. Estamos em sexto lugar. Não é mal. Não é mal. Porque eu fui espreitar os anos transactos e já conseguimos melhor. É verdade, é verdade. No ano passado ficámos em quinto, porém, em 2019 e 2020 ficámos em segundo. Em segundo. O que aconteceu, entretanto? Para termos caído para o sexto. É, isto tem vindo por aí abaixo. Podem ter melhorado os outros também, não é? Sim, também é verdade. É isso, vamos acreditar que não fomos nós que piorámos, foram os outros que ficaram melhores. Pronto. Ainda assim, estamos muito, muito melhor do que países como a Rússia, a Síria, o Iêmen e o Afeganistão, que são os mais conflituosos, buuuu, buu para vocês, feios, maus. Não diria. Sim, completamente inesperado. Também está a Rússia, não é? Inesperado. Olhem, uma outra coisa que eu descobri nas redes e que nos pode ser útil, meus caros eventos. Vamos então aqui a uma cena que está a virar tendência no mundo empresarial. Depois que já toda a gente ouviu falar de almoços ou jantares de negócios, depois, entretanto, apareceram também pequenos almoços de negócios, que é para se começar a trabalhar logo pela fresca. Mas agora temos um novo conceito que eu pessoalmente digo já aqui, que dispenso, que são banhos de gelo. O quê? Sim, sim, sim. Banhos de gelo é só dizer isto. Olha, já me sinto indisposta só de pensar isto. Verdade. Então, segundo um artigo recente do New York Times, que vocês sabem que eu só vos trago notícias de 10 melhores publicações. Parece que a malta executiva se sente mais capaz de enfrentar desafios profissionais depois de passar 6 minutos enfiada em água gelada a tentar respirar e a evitar uma morte por congelamento. Olha, não sei, eu acho isso tão... Os jogadores de futebol não fazem isso. E não só, há outras personalidades que, entretanto, já começaram a fazer isso também. Pronto. Olha, estes pequenos momentos... E deram partilhar nas redes sociais. Cáem. Não existe. Não. Queres que diga nomes? Pois claro, já agora. O Rui Onas já fez. Foi? Sim. Não sei se o Pedro Fernandes também. Acho que sim. Mas tem algum intuito ou é só... Não sei, acho que é mesmo a questão da superação e... Não sei. Eu acho... Ah! Eu gosto de me tentar superar noutras coisas. Tipo, quantos pacotes de Doritos é que consigo comer? Sim, isso é muito melhor, de facto. É mais este tipo de desafio. Eu gosto mais no ginásio. Imagina, fiz com 200, 300... 200, 300 quê? Nas pernas? De peso? Bora, vamos a aumentar. Sim, gramas, não é? 200, 300 quê? Que luz! Então, claro, quando tu fazes a prensa, com quanto é que tu vais pôr? 200 quilos? Então, os pesos são de quanto? De quanto? Eu não tenho grande experiência nisso. Não tinha noção. É impressionante. Não, mas tu tens o ginásio. Mas eu faço isso. Faço com meio quilos. Faço o quê? 200 quilos. Faço ideia. Sim, estás a brincar. Com um pacote de rasinho cada perna. Se for no braço, obviamente... Ai, filha, custa-me em todo lado. Não dá. Olha, mas eu duvido que isso aumente a capacidade, desculpa, lá, de... Concentração em cenas. Pois. Impossível. Pelo menos para mim. Eu sou friorenta. Mas, olha, estes pequenos momentos do demónio acontecem em clubes de bem-estar e os executivos dizem-se capazes de conseguir refletir melhor sobre um negócio ou até fazer entrevistas de emprego enquanto estão submersos em água a 40 graus negativos. Temos que pôr os secretários de Estado dentro de uma banheira gelada. Olha, isso aqui é... Ah, olha o inquérito. Responder às 36 perguntas. Mas isso não é preciso muito mais do que 6 minutos. Genial. Muito bem. Tem que responder a tudo. Gaste-se. A ver se não diziam a verdade. Lançar aqui este desafio. Muito bem. Olha, eu não sei o que é que é pior. Se é estar mergulhada em água a 40 graus negativos, se é ter de estar em biquíni ao lado de um chefe. Mas pronto. Pois. Não é ali numa banheira que... Eles fazem isso em grupo. É. Fazem reuniões. São tipo reuniões. Eu até aqui estava a pensar que era. Eles iam lá antes da reunião. Não, não, não. Acabei de dizer que fazem entrevistas de emprego e tudo. Pois não. Achei que era antes da entrevista. Não, não, não. Não. É melhor ainda. Olha que coisa muito boa. Não sei. Pronto. Nós passamos. A verdade é que eu estou a dizer isto, mas eu acho que com água a menos 40 graus eu não ia conseguir sequer ter consciência de mim. Portanto, eu já estaria desmaiada ali. Eu nem aqueles cremes supostamente para assolir-se gelados. Aquilo é horrível. Tu nunca experimentaste, Diogo, não é? Portanto estás a olhar. Não sei se já experimentaste, não é? Já, já, já. Mas aquilo é horrível. Não. Não. Não dá. Uma vez eu pus e aquilo demora um certo tempo até. Assim, ativar, sim. Pronto. E eu achei. Isto não faz nada. Então pus, pus, pus. De repente. Eu pensei. Eu vou falecer. Vou falecer. Eu que sou priorenta. É como se a Serra da Estrela treparte pelas pernas. Horrível. É muito secretável. Pronto. Pronto. É isto. Então não querem... Eu pensei que fazemos aqui uma edição. Todos enfiados numa banheira de águas geladas. Do que é que sucede? Eu trago sempre ideias giras. Vimos todos de roxo. Fazemos uma edição enfiados dentro de uma banheira de águas geladas. Não sei. Não. Não. Se calhar saltava essa tudo. E o Diogo eras capaz. Não, não. Prefiro aquela dos Doritos. Um dia fazer-se. Não, esse eu não. Quantos Doritos conseguimos comer aqui? A pessoa vai para o ginásio, não é para depois estragar tudo? Não. Eu vou para o ginásio precisamente para me poder estragar tudo. Ou menos... Não. 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 Eu não faço... Não consigo. Há imensa gente que pensa, e não estou a dizer que pensa dessa forma, e não estou a dizer que está errado. Eu não consigo. Eu vou para o ginásio e depois não quero estragar tudo. Portanto, não. Eu vareio. Vareio muito. Mas estou andando super focada. Andando focada. Mas também penso nisso. Percebes que... Como andando focada. Se treino muito, também posso cometer... Ou mais ao fim de semana. Posso cometer um deslize disso ao outro. Sim. Sim, sim. Mas eu também começo ao fim de semana. Eu acho que o fim de semana é permitido. Pronto. Por falar em fim de semana é permitido, nunca há nada aqui ao fim de semana. Para comer, não é? Mas isso, desde sempre, qual é a novidade? Sim, para sempre não comes. Não. Eu como. Nós tivemos um bolo rei em dezembro. Eu também sei para isso e já estás. Então, Val, o que é que tu propões? Para a semana temos o Rosa. E em termos de pequeno almoço, há alguma coisa que quiser assistir aqui. Depois temos uma padaria portuguesa aqui ao lado, vão lá buscar qualquer coisa. Tu é que tens que trazer. Tu é que tens... Porque tu chegas mais tarde. Ah, de repente sou eu que tenho que trazer. Porque a hora que nós vimos está tudo fechado. Isto de repente virou e eu é que tenho que trazer. Pronto. É isso. É isso. Fica fechado, Ana? Sim. Depende. Querem mais? Não querem mais? Não. Querem mais? Não querem mais? Eu estou a perguntar se fica fechado para a semana. O Rosa e o pequeno almoço. O Rosa... Não, acho que não. Vamos falando durante a semana. Exato. Vamos trocando mensagens. Não nos vamos já comprometer. Está bem? Muito bem. Ana Garcia Martins, o que é que sucede? Está de regresso na quarta-feira, depois das cinco das tardes da Rádio Observador. Beijinhos, Ana. Beijo.